Lembrando, minha gente, que nós estaremos também no YouTube, não é isso? Sim, vou subir o YouTube. A gravação foi iniciada, está escrito aqui, né? Essa reunião está sendo gravada. Quem não puder acompanhar agora, depois acompanha no YouTube. Vamos falar sobre o tema do segundo bimestre, que é dança. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui no arquivo, vamos ver se a gente acompanha os slides, né? O PowerPoint, quinta TPC de dança, tema, que é o tema do segundo bimestre para todos, do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Vamos ver se aparecem aí os slides. Aí eu vou pedir para compartilhar aqui, demora um pouquinho, né? Tecnologia ainda é um pouquinho lenta aqui pelo Teams, mas nós vamos compartilhar e vai aparecer um PowerPoint para vocês, tá? Então, vamos compartilhar aqui o PowerPoint. Ele está carregando, está abrindo. E é o tema, então, do segundo bimestre. Vamos falar um pouquinho da história da dança, rapidamente. Todos estão acompanhando aí? Quinta TPC de arte, dança. Não podemos esquecer que os nossos alunos estão praticamente assim, sozinhos em casa. Às vezes, alguns pais estão conseguindo acompanhar atividades dos alunos, mas a maior parte deles está trabalhando sozinhos. Então, nós temos que pensar em atividades onde o pai e a mãe não precisam sair para comprar alguma coisa, onde ele vai trabalhar com o que ele tem em casa, e ele tem em casa o celular e o notebook. E se não tiver nem celular nem notebook, esses alunos receberam das escolas, pelo menos a maioria das escolas entregou o caderno do segundo bimestre, e também entregou as provas, a AP, que eles estão fazendo em casa. Esses alunos serão recuperados depois, quando nós retornarmos. Então, não vamos ficar assim, muito estressados com relação a algum aluno que não está conseguindo acompanhar, usando os próprios recursos de celular e notebook. Então, vamos lá. A dança, vamos falar um pouquinho da história da dança? Vamos lá? O que vocês acham? A dança, a gente divide em três momentos na história da dança ocidental. A dança clássica, a dança moderna e a dança contemporânea. Claro que a nossa dança clássica vem de uma tradição da Europa. Então, nós estamos estudando sobre o aspecto europeu. Mas existe a dança clássica da Índia, que é diferente. A dança clássica na China, no Japão. Hoje nós vamos pegar o eixo que fala sobre a história da dança com essas raízes da Itália, da França, e também da União Soviética, que hoje em dia é a Rússia. Mas na União Soviética teve um grande desenvolvimento da linguagem chamada dança na época. E hoje a Rússia, ela continua com esse trabalho bastante forte. Então, vamos lá. A dança clássica, ela teve início no Renascimento. Ah, no Renascimento. Então, vamos nos localizar aí no tempo, por volta de 1.500 anos depois de Cristo. Então, nós costumamos muito estudar os nossos artistas do Renascimento, da pintura, da escultura, da arquitetura. Mas no Renascimento também começou a dança, os primeiros passos de dança, que a gente chama de dança clássica, o balé. Começou na corte. Já existia na corte a dança, um passo chamado Pá Dedê, que é passo de pássaro. E aí ela vai se desenvolvendo, até que nós temos, é claro, em poucos slides nós não podemos falar toda a história. O objetivo também não é demorar muito, não. Então, a Mary Ann Camargo foi uma bailarina belga, responsável por diversas técnicas usadas na dança clássica de origem europeia. E a dança clássica, ela é baseada em cinco posições clássicas. Ah, que posições são essas? As posições das pernas e as posições dos braços. Então, tem a posição um, vamos dar uma estudadinha? Lá atrás, vocês estão acompanhando? Está dando certo? Tá? Vocês têm... Alguém está mexendo na câmera e no slide. Oi? Olá? Saiu o slide, né? Gente, olha, cuidado aí. Alguém mexeu no slide. Professor José Roberto Tavares, por favor, fechar a câmera, por gentileza. Obrigada, professor. Vocês não estão vendo o slide, né, Alexandra? Não, saiu, saiu. Não sei porquê. Alguém mexeu no slide. Então, eu vou colocar novamente. Por favor, não mexam no slide. E eu vou colocar aqui e vou compartilhar novamente. Espera aí, vamos de novo. Tá? Quando o professor entrar, cuidado aí para não mexer no nosso slide. É? Senão ele sai. Nós estávamos na explicação e ele pode sair aí. Voltou o slide, Alexandra? Dá uma confirmada, por favor. Sim, voltou. Está no primeiro, no quinto, a TPC de artes, o slide 1. Isso, que é o nosso tema de dança. Então, vamos lá. Porque nós estamos falando um pouco sobre a história da dança. E tem alguém com o microfone aberto. Às vezes a pessoa entra e está com o microfone aberto e nós estamos escutando. Vamos fechar o microfone? Só não mexam nos slides, por favor. Então, vamos lá. Nós estamos falando sobre a dança clássica, que ela é baseada em cinco posições. E quem deu início a essas posições, tradicionalmente, é a Mary Ann, a uma bailarina belga. Isso foi em 1710. Para nós é um período onde está ocorrendo a história do barroco. É isso? A dança vai sendo desenvolvida. E vamos ver um pouco a primeira posição da dança clássica ou do balé, tá? Os pezinhos juntos e os braços na frente em forma de arco. Primeira posição, atrás. Vocês estão enxergando? Dá para enxergar? Aí vem a segunda posição. Os pés separados, os braços abertos e os pés bem apoiados no chão. Terceira posição, a perna direita à frente e o braço direito erguido. Nós podemos fazer a terceira posição também, com o pé esquerdo à frente e o braço esquerdo erguido. Aí nós vamos para a quarta posição da dança clássica ou balé. O pé direito à frente. Olha lá o desenho. Vocês estão acompanhando o desenho? E o braço direito à frente, na altura do quadril. Mas não encosta no corpo. O outro braço fica no alto. E a quinta posição, os pés bem cruzados à frente e os dois braços no alto, formando um arco. Dá para acompanhar? Estão acompanhando? Então, essas são as posições do balé clássico. É claro que nós podemos pegar essas imagens e passar para os nossos alunos, para eles ficarem sabendo como é que funcionam essas posições clássicas. Do balé clássico. Então, vamos lá. Interessante notar que quando um bailarino ou bailarina, porque o balé clássico é para homens e é para mulheres, os iniciantes, olha a posição dos pés, mantém os pés a 100 graus. Olha aí, 100 graus. Um pouquinho mais aberto do que 90 graus. Com o passar do tempo e depois de bastante treino, os bailarinos e as bailarinas conseguem fazer com os pés um movimento de 180 graus, unindo aí, então, os calcanhares e colocando as pontas dos pés sobre uma linha. Imagina uma linha no chão. Alguém está com o microfone? Por favor, se ligar. Professora Marta Lourencetti. Lourencetti, por favor, fechar o microfone. Desculpa, professora Silvia. Ok, continuando. Então, depois de bastante treino, os bailarinos, as bailarinas, conseguem fazer a posição dos pés a 180 graus. Lembrando que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos estudando dança, então, iniciando um pouquinho com a história da dança. Ok? Muito bem. Alguém fechou minha câmera? Não. Não? Ok? Está aparecendo? Está ok. Vocês estão vendo, então, os slides. Olha aí a bailarina com os braços abertos, mostrando os pés a 100 graus. Vocês estão vendo? Na figura número 2, nós temos uma bailarina, ela está em cima de um tronco, e as pernas dela estão a 180 graus, ou seja, sobre uma linha reta, que no caso é o tronco. Olha que interessante. Olha só que interessante e como é que esta bailarina, depois de bastante treino, consegue fazer essa posição de 180 graus. para mim... Só um minutinho. Professora Marta Lourencetti. Marta Lourencetti. Fechou. Obrigada, professora. Desculpa. Está ok. Aí, no slide, na figura número 3, nós vemos um bailarino fazendo uma posição com as pernas de 90 graus. Dá para ver? Inclusive, o pé dele também está a 90 graus, né? A perna e o pé direito. Na figura número 4, nós vemos a bailarina aí no lago, também com essa posição de 90 graus. E, finalmente, no slide número 5, vocês estão conseguindo acompanhar? Nós temos a bailarina fazendo uma posição de 180 graus na vertical, tá? Então, qual é esse objetivo, né? A dança clássica, ela é toda regrada com diversas posições, que são posições chaves, tá? Identificar os ângulos de braços e pernas é importante. Então, as primeiras aulas, né, de balé clássico, o aluno iniciante consegue fazer ângulos mais fechados, 90 graus, 100 graus. Só com muito treino, ele vai conseguir fazer 180 graus. Ok? Então, vamos aí para o próximo slide? Pli-e. Está escrito plié, né? Mas é francês. E toda vez que nós temos esse acento agudo, a gente lê o E fechado. Pli-e. O balé clássico, ele é ensinado na língua francesa. Ele surge no Renascimento, na Itália, os primeiros movimentos do balé clássico. Mas foi a partir da belga, né, que nós temos a dança clássica, mais normatizada, e o balé passa a ser ensinado em língua francesa. Olha que interessante. Pli-e significa dobrar, que é um outro movimento da dança clássica. Então, nós vemos aí alguns exemplos de dobrar. Pli-e. Pli-e. Interessante lembrar que, quando nós ensinamos a música, nós usamos com palavras em italiano. Andante, presto, né? Que são os movimentos da música. E quando nós trabalhamos com o balé clássico, a língua oficial, né, do balé é o francês. Ok? Então, plié significa dobrar. Vamos lá. Então, nós temos o grand plié e o midi-plié. O que é o grand plié? É quando a gente consegue dobrar bastante. Isso daí é para bailarinos avançados. E o midi-plié, quando nós fazemos a dobra, um pouco menorzinha. Tá? Ok. Então, olha aí o exemplo. Dá para ver bem? Nós vemos o rapaz no midi-plié. Meio-plié. Meia-dobra. E a bailarina, no grand plié. Ela desce bastante. Ela faz uma dobra bastante grande. E aí levanta os pés do chão. Algumas bailarinas até conseguem fazer esta posição, mas com os dois pés no chão. É bastante difícil. Olha aí, minha gente. Existe uma proposta de trabalho para todas as séries e de acordo com o seu nível de aprendizagem, de estudar a dança, explicar que existe o balé clássico e já apresentar para os alunos as cinco posições do balé clássico. Então, pedir para os alunos pesquisarem essas posições. Ou mesmo os professores podem mandar imagens do balé clássico, tirar fotografias, pedir para os alunos tirarem fotografia, pesquisarem ou desenharem essas posições. O professor poderá mandar essas posições, já explicando, que são as cinco posições do balé clássico, pedir para os alunos desenharem. Pode ser com boneco ou palito mesmo, um desenho simples. Gente, existe ainda na nossa sociedade bastante preconceito em relação aos meninos e o balé. Mas o balé, ele é para homens e é para mulheres. No Brasil, nós temos a escola Bolshoi, lá em Santa Catarina. Bolshoi é uma grande escola de balé que fica na Rússia, e o Brasil é o único país que tem um braço dessa escola. Mas, é claro, existem muitas outras escolas de balé, que são as escolas municipais, do teatro municipal. E, em São Paulo, nós temos a São Paulo Companhia de Dança. Quando der, minha gente, por favor, entrem na internet e procurem São Paulo Companhia de Dança, que é um corpo de balé do estado de São Paulo. Ele tanto faz apresentações, como também dá aulas para leigos, e fala e explica sobre balé clássico e moderno também, e contemporâneo. Ok? Muito bem. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, mandem para o nosso e-mail, né? Que aí, depois, durante a semana, a gente vai olhando e vai respondendo. O nosso e-mail é arte.mauá.silvia.com Arroba.gmail.com Repetindo, arte.mauá.silvia.com Arroba.gmail.com Geralmente, na dança clássica, os meninos e as meninas começam bem cedo, com quatro, cinco, seis anos de idade. Como existem muitos passos para serem trabalhados, e esses passos exigem bastante flexibilidade, geralmente o estudo começa cedo. Mas nada impede uma pessoa que gosta, que se interessa, começar o estudo tardio do balé. Não tem problema nenhum, né? Vai conhecer essa forma de dança. Então, vamos lá. Depois que a gente falou um pouquinho sobre o balé clássico e as cinco posições, quem não pegou desde o começo, depois vai acompanhar os slides, que eles estão todos na diretoria de ensino, vamos falar um pouquinho sobre a dança moderna. Chega um momento, no final do século XIX, começo do século XX, século passado, começo de 1900, 1910, 1920, nós temos, então, a dança que é chamada de dança moderna. Temos várias pessoas que dão início a essa forma de manifestação, onde eles fazem um contraponto com relação ao clássico. Nós podemos lembrar da Marta Graham, que está, o Graham, que está em todos os nossos livros de arte. O que acontece com a dança moderna? A dança moderna, ela procura expressar sentimentos através de movimentos corporais, emoções, e ela abandona a sapatilha de ponta. Ainda existe uma mescla, existem alguns movimentos da dança clássica, mas ela procura externar sentimentos e emoções. Olha, uma pioneira aí, a Marta Graham, ou Graham, e os primeiros movimentos da dança moderna. Dança moderna, ela é do final do século XIX, começo do século XX, 1910, 1920, e 1930. É claro que ela pode ser apresentada até hoje. Muito bem. Nós temos também, como representante da dança moderna, uma precursora, a Isadora Duncan, que é uma outra bailarina que nós estudamos bastante em nossos livros de arte. Ela propôs uma dança livre, sem meia, sem sapatilha de ponta, com trajes esboaçantes e pés descalços. Nós podemos pegar bastante aí imagens da Isadora Duncan. Veja bem, ela nasceu em 1877 e faleceu em 1927. Portanto, o começo do século XX, final do XIX, começo do XX. E outra pessoa, a Loy Filler, a Loy Filler, bebi um pouquinho de água aqui, estava com a garganta seca. Ela nasceu em 1862 e vai para 1928, quando ela falece. Olha só o trabalho interessante que ela realiza. É dança moderna, e ela trabalhava com esses trajes esboaçantes e também segurava nas mãos bastões que faziam com que esses trajes esboaçassem fazendo formas de borboleta, de flor, formas esboaçantes. Interessante que outro dia eu vi uma apresentação dessas em Ribeirão Pires. Então, embora a dança moderna seja do começo do século XX, ela pode ser apresentada até hoje. Muito bem. Aí nós temos também a Mercê, o Mercê, o, desculpa, Cunningham. Cunningham. É um bailarino que também se dedicou à dança moderna. Moderna. veja bem que o Mercê, ele viveu bastante, 1919 até 2009, e sempre trabalhou. Sempre trabalhou com dança moderna, sem sapatilha de ponta e com movimentos mais expressivos. A característica da dança moderna, ela se libertar do clássico e fazer movimentos mais expressivos. Esse é o objetivo. Ok. E vamos falar um pouquinho? Vamos lá. Sobre dança contemporânea no Brasil. Tá? Claro, existe dança contemporânea no mundo todo, né? Mas vamos especificar um pouquinho e falar Brasil. Tá? O pioneiro foi o Klaus Viana. Sei se vocês já ouviram falar, mas ele também procura o expressionismo na dança e movimentos que se afastam do clássico. Mas é claro que um bailarino que dança moderno e contemporâneo, ele tem noções de dança clássica, que é a base de tudo. E depois ele vai procurando uma diversidade de movimentos. olha o Klaus Viana, né? Brasileiro, né? Trabalhando, quer dizer, trabalhando aqui no Brasil e falando sobre a dança contemporânea. que muitas vezes pode ser até surgir a pergunta, é teatro? É dança? Muito bem. O que que acontece na dança contemporânea? Valorizam-se as experimentações e a inovação nos movimentos. então dá um passo além da dança moderna. A dança contemporânea, ela valoriza a experimentação e novas formas com o corpo humano. Além das cinco posições clássicas do balé clássico. Tá? Então, vamos lá. No balé contemporâneo, as improvisações são bem-vindas. Valoriza-se a coreografia individual. Olha que interessante. A coreografia é construída independente da música. Você constrói a coreografia independente da música ser tocada, essa coreografia pode ser executada. Ela não está atrelada à música. Ela não impõe movimentos rígidos. Os objetos fazem parte da coreografia. Ah, olha que interessante. claro que na dança clássica podia existir objetos. Se nós pegarmos no balé clássico a coreografia do quebra-nozes, por exemplo, existe o cenário, existem os objetos, tá? Mas, na dança contemporânea, esses objetos fazem parte da apresentação. Olha só que interessante. Olha aí. Débora Coker. Então, no primeiro quadro, nós temos aí um trabalho de dança moderna, onde aparecem as cordas. No segundo quadro, aparecem os vasos, os vasos chineses, né? Lembra? Os vasos chineses. E no terceiro quadro, movimentos, onde você faz pesquisa de movimento com o corpo. Professora, procurando... Sim, pode falar. Eu acho que ficou no slide anterior, acho que faltou adiantar o slide, porque não estamos vendo esse vaso que a senhora acabou de falar, professora. Então, não estamos... Ficou no Isadora Duncan. Ficou no Isadora Duncan. Então, vamos lá, no compartilhar... É, acho que é só você passar o slide. Tá, eu vou compartilhar de novo, vai começar tudo de novo. Vamos lá. Vamos voltar aqui, que o slide não está mudando, né? De acordo com o que a gente viu. Então, fazendo aqui uma recapitulação, né? Que nós estamos vendo a dança. Então, nós vimos um pouquinho sobre a dança clássica e as cinco posições. Estão vendo? Sim, agora sim. Pode continuar. E aí, nós vimos todos esses slides da dança clássica. Falamos que o balé clássico está ligado à língua francesa. vimos também um pouquinho sobre a dança moderna, que é do final do século XIX e começo do século XX. E estamos agora falando um pouquinho sobre a dança contemporânea e no Brasil, tá? com o pioneiro Klaus Vianna. Que, às vezes, a dança contemporânea, por trabalhar muito o corpo, ela pode ser confundida com dança-teatro? Será? Né? Existe dança? Existe teatro? Ok. Falamos um pouquinho sobre as características da dança moderna e falamos um pouco sobre as características da dança contemporânea. Na dança contemporânea, só fazendo uma revisão aqui, né? As improvisações são muito bem-vindas, a coreografia individual também, e existem objetos a serem compartilhados. Vamos lá. Vocês estão vendo três slides? Veja se subiu bem esses slides. Três slides com cordas, com vasos. Dá para ver? Sim. Agora está ok? Ok. Então, os objetos, eles fazem parte da dança contemporânea. Estamos vendo um trabalho aí da Deborah Coker. Então, a dança contemporânea, ela trabalha também muito a expressão do corpo. Objetos em cena e o que nós chamamos de dança-teatro. Muitas vezes, as improvisações acontecem de uma forma que lembra muito a linguagem do teatro. A linguagem do teatro dentro da dança. Ok? Existem, claro, outras companhias de dança moderna. Vamos pedir para os nossos alunos fazerem algumas pesquisas a esse respeito. O interessante na dança contemporânea é que não há necessidade de uma vestimenta específica. Eu posso estar com a minha roupa do dia a dia. que permita movimentos. Tudo bem. Ok? Então, estamos aí vendo um pouquinho da dança contemporânea. Ok? Podemos estar com saias, blusas do dia a dia, camiseta. Geralmente, ela é apresentada descalço, mas as pessoas podem estar usando sapatos do dia a dia também. vamos falar um pouquinho sobre a São Paulo Companhia de Dança. Já falei hoje um pouco sobre ela. Vamos fazer uma pesquisa, vamos colocar aí nas nossas anotações e pesquisar na internet um pouquinho sobre ela. É uma companhia do estado de São Paulo, fica lá no Bom Retiro, na Rua Três Rios. É claro que, com essa pandemia, ela não está trabalhando no momento, assim presencialmente. Mas os bailarinos continuam ensinando e movimentos, continuam trabalhando pela internet. E nós podemos acompanhar um pouquinho. É como se fosse a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ela é do Estado de São Paulo, a Orquestra Sinfônica. A São Paulo Companhia de Dança também é do Estado de São Paulo. Então, ela tem obrigação de fazer apresentações e de falar e de fazer material didático para os alunos da rede estadual. Porque ela é do governo estadual. No site deles, nós temos dois livros aí. Dá para ver? Brincadeiras de Dança. Dá para ver? Brincadeiras. Professora Marta Lourencetti. Por favor, feche o microfone. Desculpa, professora Silvia. Tá bom. Então, Brincadeiras de Dança são dois livros que estão online. Para os alunos dos anos iniciais, sexto ano, sétimo ano, aprender um pouco através desses livros virtuais. É claro que eles existem na forma física também, mas eles existem na forma virtual para falar um pouquinho sobre dança e movimentos de dança. E os slides voltaram, né? Foi? Vamos lá, vamos para frente. É isso? Sim, estamos com o slide Dança Clássica. Tá, tudo bem. Eles voltaram. Acho que quando para um pouquinho para falar sobre o slide, ele pega e volta. É o que está acontecendo hoje. Mas tudo bem. Vamos voltar lá que nós estamos falando sobre a São Paulo Companhia de Dança. Maravilha. São Paulo Companhia de Dança é do estado de São Paulo. Então, eles, sim, têm um corpo de baile, São Paulo Companhia de Dança, tanto um corpo de baile que trabalha dança clássica como também dança contemporânea. E agora nós podemos conhecer virtualmente. Aqui eu estou mostrando dois livros da São Paulo Companhia de Dança que estão online. É só digitar na pesquisa São Paulo Companhia de Dança e vamos conhecer mais sobre o trabalho deles. É um corpo de baile do estado de São Paulo e conhecido internacionalmente. É bastante interessante. Falando em dança, nós falamos um pouco sobre a história da dança, da dança clássica ou balé, da dança moderna do começo do século XX e também da dança contemporânea. Não podemos esquecer da dança de rua. O break, que é conhecido e é praticado até hoje. na verdade, ele já é para os nossos alunos uma linguagem antiga. Por quê? Porque ele se inicia em 1970 no Bronx, que é um bairro da periferia de Nova York. Quem dança é chamado bad boy. Tanto faz ser menino ou menina. Mas, às vezes, para diferenciar, então, eles chamam de big girl as meninas. Então, que tal os nossos alunos pesquisarem um pouquinho sobre dança de rua, sobre break? É uma forma de dança onde os movimentos eles são sincronizados e eles transmitem peso. Sempre chão, chão, chão. E, vamos dizer assim, ela faz uma oposição à dança clássica. A dança clássica é leveza, é para o alto, pescoço erguido, linhas alongadas. E o break, ele tem mais a característica de trabalhar próximo do chão. Ok. Falando em dança, a gente não pode esquecer dos quatro movimentos da dança. Agora há pouco, nós vimos as cinco posições do balé clássico. Ok. Isso é uma coisa. Mas se a gente fala em dança, no geral, pode ser uma dança clássica, moderna, contemporânea, dança de rua, dança folclórica, qualquer forma de dança que existe no planeta Terra. Nós podemos falar que existem quatro movimentos para dança em geral. O espaço, a ocupação do espaço para frente, para trás, para o lado. O tempo, que é o tempo da dança, dança rápido, movimento rápido, movimento lento, o peso, se a dança apresenta movimentos leves, fluídos, ou pesados, próximos ao chão, e a fluência, que é a sequência dos movimentos. a fluência, ela vai mostrar para a gente como um movimento vai se encaixando em sequência com outro movimento. Então, dá um fator que nós chamamos de fluência. Quando estudamos música, nós falamos sobre quatro parâmetros do som, altura, duração, timbre, intensidade. mas, quando nós falamos em dança, nós temos que lembrar os nossos alunos desde o primeiro aninho, os quatro fatores do movimento da dança. Espaço, tempo, peso, fluência. Ok? Então, vamos lá. Tempo. Tempo na dança é rápido, lento. como é que é essa dança? O que eu percebo em relação ao tempo e essa dança? Como ela se desenvolve no tempo? Peso é leve como uma pluma ou é pesado como chumbo? Então, nós temos leve como uma pluma, por exemplo, a dança clássica, uma dança havaiana, que são movimentos bem fluidos, bem leves, e um movimento mais pesado, como nós falamos agora há pouco, o break. Mas existem outros? Vamos fazer uma pesquisa? Tá? A fluência, ela é a organização dos movimentos. Como um movimento após o outro movimento vai nos descrevendo, vai nos mostrando como é essa dança. Tá? Então, uma valsa, por exemplo, que é em três tempos. Como é que se dá essa fluência no espaço? Tá? Como um movimento vai encaixando no outro. Muito bem. Vamos fazer agora alguns exemplos e vamos pedir, né, para os nossos alunos alguns trabalhos. Eu fiz alguns exemplos aqui do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Vou pedir para vocês pelo chat fazerem perguntas. A Alexandra é nossa PCNP de educação especial. Olha que interessante. Daqui a pouco ela vai se apresentar novamente para vocês e vai conversar com vocês. Eu vou falar, então, alguns exemplos do que nós podemos trabalhar com os nossos alunos online. Porque nós estamos falando de dança, estamos falando de trabalho online. Vamos trabalhar dança, estamos falando em trabalho individual. os nossos alunos não podem se reunir com outros alunos para fazer um trabalho, uma coreografia em grupo. O que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos colocar aqui para os nossos alunos? Primeiro e segundo aninho. Vamos lá. Vamos colocando dúvidas no chat. Se alguém tem alguma dúvida também, por favor, pode colocar no nosso e-mail. arte.maua.silvia arroba gmail.com Ok? Durante a semana. Mas vamos lá. Primeiro e segundo anos iniciais, o que eu posso pedir para os nossos alunos? Eu posso pedir para que eles trabalhem, para que eles façam movimentos para cima, para baixo, para frente e para trás. São movimentos simples que os alunos vão executar com os braços e com as pernas. É possível que os alunos façam esses movimentos e alguém fotografe e envie para vocês ou alguém faça pequenos vídeos, mas também é possível que vocês peçam desenhos para esses alunos. Pode ser desenho também em forma de palito. Não tem problema. Movimento para o alto, para baixo, com os braços. Para frente e para trás com as pernas e com os braços. São movimentos simples que nós vamos pedir para os nossos primeiros e segundo aninhos. Lembrando o seguinte, minha gente, olha, o que está sendo dito aqui hoje é sugestão. De maneira nenhuma é uma obrigação de vocês fazerem isso, não é isso. É só sugestão, tá? Para melhorar o trabalho. o que nós podemos pedir para os nossos primeiros e segundo aninhos? Que eles desenhem movimentos lentos e movimentos rápidos através de animais. Quais são os animais que fazem movimentos lentos? Uma tartaruga, uma lesma? Quais são os animais que fazem movimentos rápidos? Um pássaro? Um tigre? O que os nossos alunos podem desenhar a respeito de movimentos lentos e movimentos rápidos, que é um dos quatro fatores da dança? Tá? Para os nossos terceiros e quartos anos, nós podemos já, então, trabalhar um pouco mais as partes do corpo. Então, vamos lembrar que os nossos alunos do terceiro e do quarto anos iniciais, cabeça, tronco, membros, peçam para que eles façam desenhos. Desenhos do corpo humano. E até que eles coloquem flechinhas. Onde está a cabeça? Onde está o corpo? Onde estão os braços? Onde estão as pernas? E aí, logo em seguida, pedir para os alunos fazerem movimentos circulares. Quais são as partes do nosso corpo que podem fazer movimentos circulares? Os pés? na cintura? Nos braços? Com o pescoço? E a cabeça? Quais são as partes do nosso corpo que possibilitam movimentos circulares? Será que os nossos alunos do terceiro e do quarto aninho conseguiriam fazer, fotografar, ou fazer vídeos, ou mesmo desenhar? Desenhar o corpo humano e apontar aonde que eu posso mexer a articulação de maneira que eu faça movimentos circulares? Ok. Para o terceiro e quarto anos também, está na maior parte dos livros deles, a dança folclórica brasileira, o frevo, a dança popular no Nordeste do Brasil. Vamos pesquisar um pouco sobre frevo? E quais são os movimentos do frevo? É tão característico esse movimento de ponta do pé e calcanhar. Eles pesquisando, eles conseguiriam fazer na casa deles um movimento ponta de pé, calcanhar, ponta de pé, calcanhar, e fazer o movimento do saci, que é uma perna encaixada atrás do joelho, e depois você dá um pulo e encaixa ao contrário. A outra perna vai para trás do joelho e vai fazendo este pulo encaixando o pé atrás do joelho. São movimentos do frevo. Que tal os nossos alunos fazerem uma pesquisa, fazerem desenhos sobre dança frevo? Está na maior parte dos nossos livros do terceiro e do quarto ano. Então, é uma sugestão. Ninguém é obrigado a fazer isso. É só para dar ideias para vocês sobre as aulas. Ok? E movimentos com as mãos para os nossos terceiros e quartos anos? Eles conseguem desenhar a mão em vários movimentos? Pode ser um desenho simples, desenho em forma de palitinho mesmo. E eles conseguem fotografar as mãos? Quais são os movimentos que podemos fazer com as nossas mãos? Isso daí é uma sugestão para o quinto ano do ensino fundamental. Eles já estão próximos de dez anos, nove, dez anos. talvez com a ajuda dos alunos eles conseguem pensar em movimentos das mãos. Porque dança, gente, dança o que é? É movimento. É movimento do corpo todo, movimento de partes do corpo, movimento das mãos, dos dedos. Tudo isso é dança. Dança é movimento. Tá? Então, pensando nas nossas mãos, em fotografia, em desenho, o que nós podemos fazer? sextos e sétimos anos, as posições da dança, que nós falamos lá no comecinho. Para quem não está com a gente desde o comecinho, vamos lembrar que esses slides vão ficar no site da diretoria de ensino. Então, vocês vão poder pegar todos esses slides. E eu também costumo mandar no e-mail de vocês. Todo mundo foi cadastrado. Se vocês não receberem, às vezes, a caixa postal está cheia, porque eu mando os slides para vocês e eles voltam para mim. Então, precisa dar uma olhada se, às vezes, a caixa postal está cheia. Então, o que nós estamos estudando hoje sobre dança, vocês podem acompanhar no site da diretoria de ensino, lá no alto, departamentos, núcleo pedagógico, aí você vai em linguagens, arte. Nossos slides estão lá. Tá? Mas eu também mando no e-mail de vocês. Então, vamos lá. Sextos e sétimos anos, eles já podem trabalhar as posições da dança que nós vimos no comecinho dos nossos slides. As pernas e os braços. Que posição é essa que nós estamos vendo aí na figura? É a posição número um. Tá? É a posição número um adiantada lá nos pés, porque a bailarina consegue fazer 90 graus com os seus pés apoiados no chão e os calcanhares encostados. E os braços também estão na posição um. É um arco na frente do tronco. Ok? Vamos pedir para os nossos alunos fotografar, desenhar. Olha aí, repetindo, né, passando um outro slide, as cinco posições da dança clássica ou balé. Posição número um, a menina de cor de rosa aí. veja a posição número dois, a nossa menina com o lacinho na cabeça. A posição número três, a perna na frente direita e o braço direito erguido. A posição número quatro, que é a perna à frente, né, a perna vai à frente e o braço, ele faz um arco na frente do corpo, um erguido e um fazendo o arco. E a posição número cinco, nossa menina de tranças ruivas aí, ela está com os pés, olha a posição dos pés, né, completamente cruzados e as mãos ao alto em forma de arco. Então, mandar essas figuras para os nossos alunos é sempre muito interessante, eles têm curiosidade. Lembrando que os meninos também fazem aula de dança, né, então faz parte do nosso trabalho como tirar, vamos dizer assim, né, o pré-conceito de que a dança é só para as meninas e não é, né, a dança clássica ela é para meninos e para meninas, então a gente precisa veicular figuras dos meninos fazendo aula de dança também, porque é bastante interessante, torna o corpo bastante flexível e conhecer esses movimentos é interessante para os meninos e para as meninas, porque em arte nós trabalhamos os três eixos, quais são esses três eixos? Apreciar arte, então eles precisam ver vídeos e ver figuras, segundo eixo, contextualizar a arte, fazer pesquisas, localizar no tempo e no espaço a arte, a forma que está sendo apresentada, então pesquisas, contextualizar a arte e a terceira coisa é fazer arte, então são os três eixos, eu vou apreciar, eu vou pesquisar, contextualizar a arte e eu vou fazer arte, nesse segundo bimestre nós estamos com dança e o desafio é dança sem companheiro, porque nós estamos em casa na pandemia no individual e fazer dança online e aí o slide sumiu, verdade? Verdade, professor, acho que você tocou em alguma coisa. A gente para, não, a gente para o slide e ele acaba sumindo, sabe? então eu não posso parar muito tempo no slide para explicação, eu vou colocar de novo o slide, tá? Lembrando que o nosso trabalho aqui está sendo gravado e ele vai para o YouTube. Como é um trabalho ao vivo, gente, ele não está sendo editado, então nós temos vários problemas aqui porque, né, estamos aqui ao vivo e não tem uma edição, mas falamos sobre dança clássica, recapitulando os slides, a posição das pernas e dos braços, que a dança clássica é ensinada em francês, com palavras em francês, falamos sobre as cinco posições da dança clássica e pedimos para divulgar também para os meninos, os meninos precisam conhecer a dança clássica ou o balé, claro que precisam, né? É leitura de arte. E falamos sobre a dança moderna, no começo do século XX, falamos sobre algumas pessoas pioneiras na dança moderna e já passamos para o contemporâneo, a dança contemporânea, falamos sobre dança contemporânea, dança teatro, o movimento, na dança contemporânea, que nós usamos objetos de cena na dança contemporânea, pedimos pesquisa, ok, sobre dança contemporânea no Brasil, falamos sobre a São Paulo Companhia de Danças, que todo mundo precisa conhecer online, né? São Paulo Companhia de Danças, eles têm jogos e brincadeiras online para os nossos alunos, falamos sobre dança de rua, no caso, um pouco do break, e estamos agora dando exemplos de aula, né? para os nossos alunos que levem em consideração os fatores da dança, que são os quatro fatores da dança, do movimento da dança, espaço, tempo, peso e fluência. E aí eu parei um pouquinho no slide para passar para vocês o que aconteceu, né? O slide sumiu. Demos exemplo de trabalho primeiro e segundo ano, terceiro e quarto ano, quinto ano, sextos e sétimos anos, estávamos aqui falando que precisamos divulgar a dança clássica também para os meninos. É uma forma de dança que precisa ser conhecida por todos, né? Não podemos ter, assim, preconceitos. Aí vem no sexto e no sétimo ano, quase todos os livros de arte têm a dança circular. Vamos fazer pesquisa sobre dança circular? Vamos tirar fotos, vamos fazer vídeos, vamos fazer pesquisas, dança circular no Brasil e no mundo? O que é a dança circular? Agora, nesse momento, só com uma pesquisa mesmo, porque não podemos ter esse encontro com os nossos colegas para praticar a dança circular, né? Então, é mais no sentido da pesquisa. Falando, né, em nós estamos aqui no sexto e no sétimo ano, eles já conseguem trabalhar melhor com o celular, é a arte da fotografia que registra a arte da dança. Os alunos fazem pesquisa na internet de danças mais variadas, dança clássica, dança moderna, dança contemporânea, dança de salão, dança de rua, e compartilham essas fotografias. Nós também podemos perguntar para os nossos alunos a respeito dos movimentos que eles gostam, que eles preferem, que tipo de dança eles preferem, tá? Pedindo para os nossos alunos também dos oitavos e dos nonos anos fazer pesquisa sobre as sons e cores do Brasil. Nesse momento também, porque dança, né, muitas vezes, é claro, a maior parte do tempo exige companheiro, e agora não é possível, então é só uma pesquisa mesmo sobre as formas de dança no Brasil. Ok? Então, nós temos aqui, nós temos a dança de fita, carimbó, boi-bumbá, a dança gaúcha e outras. O que que os alunos podem pesquisar a este respeito? Em relação aos primeiros, segundos e terceiros anos do ensino médio, nós podemos pedir para que eles façam pesquisa sobre dança contemporânea, tá? Um grupo bastante interessante é o Grupo Corpo. E ontem eu estava assistindo na TV um trabalho a respeito do balé estágio. Então, quais são os grupos de dança contemporânea que os nossos alunos podem pesquisar? Primeiro, segundo, terceiro ano já tem condições de fazer pesquisas mais completas. Também eles têm condições de fotografar, de fazer vídeos e enviar para vocês esse trabalho. Tá? Então, nesse grupo corpo está toda a característica da dança contemporânea que são movimentos, pesquisa de movimentos aonde a pessoa vai se libertando dos movimentos que são aqueles obrigatórios das cinco posições da dança clássica e pesquisa outros movimentos. A dança contemporânea é bastante expressiva. E também podemos pedir para os nossos alunos do primeiro, do segundo e dos terceiros anos pesquisa de dança como, por exemplo, a capoeira que mistura vários elementos. Nós temos a música, nós temos a luta, nós temos a dança, nós temos a interação, nós temos vários tipos de movimento. Quem trabalha a capoeira, quem trabalha a capoeira, nós podemos até falar para os nossos alunos que existem basicamente, não só esses, mas basicamente a capoeira de Angola e a capoeira regional. A capoeira de Angola com o plano mais baixo. E a capoeira regional com movimentos mais abertos e mais acrobáticos. Será que algum dos nossos alunos trabalha a capoeira? Será que eles trabalham com dança? Eles participam de algum grupo? Como é que eles estão fazendo agora que não podemos ter um contato amplo com os nossos colegas de dança? Como é que eles estão trabalhando? Como é que eles estão fazendo este momento? Será que não seria interessante fazer algumas perguntas para os nossos alunos do ensino médio perguntar para eles como é que eles estão se virando? Agora, minha gente, para os alunos do ensino médio, vamos pedir para eles pesquisas sobre a Pina Bausch. É muito importante. Ela trabalha a dança contemporânea e a dança teatro. Aqui existe um link do YouTube. Então, quando a gente propõe algum link para os nossos alunos, por favor, assistam antes, não vão propor um link que vocês nunca viram, tem que assistir antes para ver se está adequado. E proponha para os nossos alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio, pesquisa sobre a Pina Bausch, que é a dança e a dança teatro. Então, aí está uma sugestão do YouTube, depois é recortar e colar, mas é só vocês colocarem no YouTube Pina Bausch e vocês já vão ter vários exemplos, mas lembrando, minha gente, por favor, assistam antes de pedir para o aluno ver o link. Aí está, existe um filme sobre a Pina Bausch, mas ele não está completo no YouTube, mas existem trechos desse filme sobre a vida e o trabalho dela em arte da dança, que é a dança contemporânea e a dança teatro. Gente, os movimentos são muito bonitos, lembrando que em arte nós vamos trabalhar o que? Apreciar arte, que é ver, contextualizar a arte, que é a pesquisa, e também fazer. Nós trabalhamos esses três eixos desde o primeiro aninho, nós temos que apresentar imagens para eles verem arte, nós vamos pedir pesquisas para eles contextualizarem a arte, e nós vamos também pedir para que os alunos façam arte, não é isso? ok, olha a Pina Bausch aí, tem mais um exemplo, mais um exemplo no YouTube, os movimentos são maravilhosos. Bom, minha gente, o objetivo de hoje não é ficar falando só, e mesmo porque esses slides estarão à disposição, pedindo desculpas aí para vocês, porque está tudo sendo ao vivo, e o que nós estamos falando vai para o YouTube, porém, minha gente, não tem uma reedição, então vai com todos os defeitos também para o YouTube, nossas falhas vão para lá também. Muito bem, é isso, minha gente, que temos que falar sobre dança hoje, mas temos um tempo, né, nós estamos às 10 horas e 40 minutos, apresentamos os slides, que eu vou mandar para o e-mail de vocês, e também eu vou deixar disponível na diretoria de ensino, ok? Tá? E agora eu vou pedir para vocês que, por favor, né, a Alexandra, que está nos acompanhando, ela é PCNP de Educação Especial, ela vai conversar um pouquinho com vocês, vai se apresentar. Tudo bem, Alexandra? eu passo a palavra e depois a Alexandra também vai fazer, falar para a gente algumas perguntas que vocês fizerem e nós vamos responder agora. Vocês perguntaram pelo chat, não é isso? Então, vamos lá, Alexandra. Bom dia, bom dia a todos, né, eu já me apresentei, eu sou a professora Alexandra Linsalves, eu sou de sala de recursos, né, cheguei na diretoria tem apenas dois meses como PCNP de Educação Especial. E a minha trajetória na Educação Especial, ela é de outros tempos, né, já tenho experiência com a Paz, já trabalhei em outros projetos dentro da Educação Especial. E é algo que eu gosto muito e tive esse prazer de poder estar compartilhando, estar trabalhando dentro da diretoria. Hoje, né, hoje eu vim fazer uma participação aqui com a professora Silvia, e aí, nossa, olha o tema, dança. como que a gente fala de dança na Educação Especial, professora? Complicou, né? Por quê? Nossa, minha criança é cadeirante, minha criança não anda, como que ela dança? Ah, minha criança é autista, ela não pode ouvir a música, ela se irrita. Então, a música, ela é fantástica, desculpa, a dança, a música, ela é fantástica, porque ela tem esse poder. se você fala de um adulto que ele é cadeirante, ele tem os braços, ele dança com os braços. Se ele é autista, lógico, aí a gente não vai poder colocar um break para ele, porque ele vai se desestabilizar e ele vai acabar gritando, correndo, mas e a dança clássica? E um balé, uma música suave? A sua criança autista, na sua sala de aula, professora, ela vai participar, ela vai ouvir, porque o som, ele é suave, o movimento, ele é leve. Então, a educação especial, muita gente às vezes fala assim, ah, mas não tem o que fazer. Claro que tem. A gente não tem que olhar, focar o nosso olhar na deficiência da criança. Jamais, nunca foque o seu olhar na deficiência do seu aluno, mas no que ele pode fazer, no que ele pode acontecer. E se ele fala, se ele movimenta os braços, não estou dizendo que é fácil, eu sei que não é fácil, mas é uma adaptação curricular. Então, se você está trabalhando já dentro da dança, tudo, eu tenho vídeos maravilhosos de crianças cadeirantes, de criança autista, síndrome de edal, todos dançando. a dança é universal e a melhor forma de se comunicar, que é a expressão corporal. E agora, voltando aqui, o chat está aberto, a professora Silvia está nos acompanhando, eu estou fazendo essa mediação, qualquer dúvida, põe aqui no site, eu vou passar para a professora Silvia, e aí a gente vai conversando. O meu e-mail, pessoal, de repente, você tem uma pergunta mais direcionada a determinado aluno, o que fazer, o que eu posso tentar te ajudar, intermediar, meu e-mail é alexandra underline trindade arroba hotmail ponto com. Vou deixar aqui, vou escrever aqui no site, porque às vezes só falando a gente não consegue acompanhar, mas eu vou escrever no site, e qualquer dúvida, pode me procurar, não tem problema, vamos tentar ajustar, porque eu sei que quando o tema é educação especial, gera polêmica, gera dúvida, mas nós vamos tentar sanar todas as dúvidas. Ok, Alexandra, temos perguntas? Olha, desculpa, tem uma professora aqui, a professora Rosângela Xavier, ela fez um comentário, na verdade, Silvia, tenho colocado na orientação aos pais a atividade para ser feita com a família, as aulas de música, as aulas, desculpa, nas aulas de música houve bastante a participação deles, pais, irmãos e outras turmas, acredito que na dança também irão participar, olha que legal, professora. Ok, minha gente, podemos sim fazer com que a família participe, mas temos que lembrar que nem todos estão em casa, existem os pais trabalhadores que estão nas profissões que precisam realmente sair, e muitas crianças estão sozinhas com o seu computador, com o seu celular. Então, nós temos que pensar também em atividades que eles consigam realizar sozinhos, é claro que se a família participar, maravilha. Lembrando também que alguns alunos não estão nem com o celular e não estão também com o computador e esses alunos, a maior parte deles, recebeu material escrito que foi o caderno do segundo bimestre. e eles receberam também as provas, as APs, os pais foram buscar na escola, agora tem, claro, tem pai que também não foi buscar ainda, né, temos todos essas circunstâncias durante essa pandemia. Vamos lembrar o seguinte, gente, nós não podemos pedir nada para os nossos alunos que os pais tenham que sair para comprar, tipo, ah, vamos fazer um trabalho na cartolina, ué, não tem cartolina em casa, então também não é para pedir trabalho tipo na cartolina, vamos fazer um desenho, da dança, dos movimentos da dança numa cartolina. Não, cada um vai usar o material que tem, porque a gente vai tomar esse cuidado e ele é muito importante. Não vamos pedir nada que não possa já ter em casa, tá? Outra coisa também bastante importante que nós devemos tomar, assim, bastante cuidado é que durante essa pandemia nós não podemos estar em grupos. A dança, geralmente, ela é trabalhada em grupo, mas neste momento nós temos que pedir trabalhos individuais ou um trabalho dentro da família, aí tudo bem, normal, tá? Mas jamais ir na casa de um coleguinha ou... Não, isso não pode acontecer nesse momento, tá? Nós estamos nos adaptando. Lembrando que quando nós retornarmos, não vai retornar a classe toda e nós vamos ter que trabalhar a arte, olha a dificuldade, a gente já tem que ir pensando nisso, arte com os alunos separados, que vai na contramão do que nós sempre pedimos para fazer. Nós sempre pedimos para trabalhar grupos produtivos e agora nesse momento não dá porque eles estão em casa e quando retornar também não vai dar. Por quê? Porque eles estarão separados, tá? Mas se o aluno puder trabalhar com a família, maravilha, só que nós não vamos obrigar. Tem alunos que não tem como porque os pais estão trabalhando. Ok, Alexandra, vamos lá? Professora, tem algumas professoras comentando que vão ter que sair agora nesse momento, pedem desculpa porque vão ter conselho nas escolas. Isso. Eu sei, né, que bom. Olha, eu achei legal hoje, até fiquei impressionada, nós tivemos 123 pessoas aí, não sei se todo mundo conseguiu acompanhar porque eu sei que hoje tem conselho de classe. Então, no momento que vocês precisarem sair, tudo bem, não tem problema nenhum. Lembrando que esse material, os slides, né, que nós apresentamos fica no site da diretoria de ensino. Eu vou mandar também no e-mail de vocês ainda hoje. E também vai ficar gravado no YouTube, está sendo gravado e vai ficar à disposição de vocês com todos os nossos erros, todas as nossas falhas, né, mas é porque não tem reedição, mas para a pessoa poder acompanhar o que aconteceu. não tem problema, quem precisar sair da sala, bom trabalho, online, aí com a escola. Eu tenho o professor Everton, aí ele está se dirigindo a mim, professor Everton Rocha, que agradece a minha participação, muito obrigada, é sempre enriquecedor a gente trabalhar, essa é a proposta, né, da interdisciplinaridade, e a educação especial, ela permeia todos os campos, todas as áreas do conhecimento, e essa é a proposta, essa é a ideia desse trabalho interdisciplinar. Professora, a gente está com, deixa eu só ver aqui, tem um, eu gostaria, professora Silvia, se a senhora autorizar, de mostrar o caminho aonde vão estar disponíveis todos os, a gravação no site da ADE, a senhora autoriza, eu posso mostrar, professora? com certeza, olha, colega nem me chama de senhora, pode me chamar de senhora, todo mundo me chama de senhora, tá bom, vamos lá, desculpa, vou compartilhar a minha tela e vou mostrar para vocês o caminho, porque aí quem quiser depois pesquisar, já vai ficar mais fácil, só um minutinho, quando a gente queira, tô abrindo meu YouTube, né, minha internet, só um minuto, nós temos a professora Alexandra, da Educação Especial, mostrando aonde ficará gravado os nossos slides, então a gente entra na diretoria de ensino, lá em cima está escrito departamentos, departamentos, ó, núcleo pedagógico, ATPCD, nós vamos clicar no ATPCD e aqui vai estar, ciências humanas, da natureza, matemática, arte, nesse campo aqui, tá acompanhando, professora, dá para ver? Dá para ver, sim, neste campo nós temos as nossas ATPCs gravadas, tá, a ATPC do dia 6, a outra ATPC não foi gravada, né, teve uma falha no momento, não foi gravada a segunda ATPC, mas a de hoje vai ficar, sim, disponível aí. Sim, vai estar nesse local, qualquer dúvida pode entrar aqui, aqui vai estar a gravação, toda essa gravação, todo o tempo de gravação vai estar aqui, e os PPTs também, então, alguém precisar compartilhar, trabalhar na sua sala de aula, está nesse caminho, departamentos, né, núcleo pedagógico, ATPC, e entre em artes, simples, muito simples. Professora, Alexandra, mostra aí para a gente, de novo, agora eu vou falar onde vão ficar os slides, vai lá em departamentos, com a sua flechinha, por favor, certo, núcleo pedagógico, normal, agora desce até onde está escrito linguagens, códigos e suas tecnologias. Desculpa, gente, dei uma clicada mais aqui, departamento, núcleo, linguagens, deixa eu ver que item que é, vamos lá, devagarinho, núcleo, na frente do núcleo, aí tem até suas tecnologias, códigos e suas tecnologias, dá uma clicada aí, arte, você vai achar arte também, né, e aí então estão disponibilizados nossos powerpoints, está vendo aí? Segunda TPC, terceira TPC, quarta TPC, quinta TPC, que é de hoje, se você clicar aí, vocês vão ver os slides que nós trabalhamos hoje, tudo bem? Ok. Ok, professora. Deixa eu só voltar, só um minutinho. foi legal você, professora Alexandra, ter nos ajudado, né, professora Alexandra, da Educação Especial, colaborando com a gente hoje, e mostrando um pouquinho aí, do nosso trabalho, como é que ele fica gravado na diretoria de ensino, é legal. Olha, nós temos uma mãozinha aí na barra, se alguém clicar na mãozinha, significa que vocês estão levantando a mão para falar, alguém tem uma pergunta ao vivo, porque nós estamos às 10 horas e 52 minutos, e ainda dá para fazer uma pergunta ou duas ao vivo, depois nós encerramos. Olha, tem alguma pergunta, se alguém clicar na mãozinha, ó, vai na barra, tem uma mãozinha, se alguém clicar na mãozinha, significa que vocês estão levantando a mão para fazer uma pergunta ao vivo aqui com a gente. tá, vamos aguardar enquanto você faz mais uma pergunta mesmo do chat, vamos ver se alguém levanta a mão para algum tipo de pergunta. Olha, professora Lucimara de Almeida, ela está dizendo, bom dia, esses ATPCs têm sido muito produtivos, Silvia, você poderia nos agraciar com a continuação das ATPCs online pós-pandemia? Então, vocês sabem, gente, que esse pós-pandemia vai ser assim, né, nós vamos voltar com poucos alunos, a ideia é voltar com 20% a cada vez, a ideia, né, ainda não está assim fechado, ainda não bater o martelo, vamos dizer assim, tá, mas a ideia é que volte 20% depois mais 20% na terceira, ou seja, nós vamos ter poucos alunos na classe. Então, mesmo quando nós voltarmos, não vai voltar todo mundo ao mesmo tempo, o online vai continuar, nós vamos trabalhar o presencial e vamos trabalhar o online, eles estão vendo como é que isso vai acontecer e as ATPCs também continuarão online, sim, ou de nossas casas, como nós estamos fazendo agora, ou lá da diretoria de ensino, mas nós vamos continuar com esse trabalho, sim, essa é a proposta, tá? Ok? Mais alguma pergunta? Eu, na minha área, né, educação especial, realmente, também é pedido muito que a gente continue as orientações, mas eu também não sei como que vai ficar pós pandemia, e aí a gente vai ter que esperar que tudo é novo para a gente, né? E eu estou feliz aqui, olha, no site, professora, porque assim, maravilhoso ATPC, professora Rosângela, maravilhoso ATPC, grata as duas. obrigada. Ah, de nada, muito bem. Muito obrigada pelo conhecimento compartilhada, a Fernanda também está dizendo, parabéns, adoro esses ATPCs. Professora Vera Lúcia, gostei muito de relembrar os conhecimentos da dança. Muito bom, obrigada, muito bom, olha, só elogios, professora. Então, tá bom. Minha gente, olha, lembrando que toda vez que nós trabalhamos arte, nós trabalhamos as linguagens da dança, da música, do teatro, das artes visuais, mas em cada um deles nós temos que trabalhar como? Trabalhar mostrando arte, que é o visual, né? Então, o que é mostrar arte? No caso da dança, que nós estamos trabalhando no segundo bimestre, é mostrar fotografias, mostrar imagens da dança. Vamos fazer pesquisa sobre arte, né, que é o contextualizar, e vamos fazer arte, ok? Em arte, nós não podemos, assim, separar completamente uma linguagem da outra. Nós podemos estar trabalhando com dança e fazendo desenhos, trabalhar com dança, fazendo fotografias e vídeos, trabalhar com a dança, também, com a dança teatro, tá? E é claro que quando a gente fala em dança, não tem como separar da música. Podemos dançar sem música? Sim, podemos, é possível, mas, no geral, né, quando nós trabalhamos dança, nós trabalhamos música também. Então, é uma linguagem bastante completa para esse segundo bimestre, ok? Mais alguma dúvida? Aqui estamos às 10 horas e 56 minutos, a maior parte de vocês agora vai para os conselhos de classe, e nós agradecemos muito, muito a paciência aí. Estamos, no momento, com 113 professores. Lembrando que os nossos slides e a nossa reunião ficará no YouTube, na diretoria de ensino, e também ficará os nossos slides. Vou mandar os slides também por e-mail. Lembrando que, se vocês tiverem dúvida, qualquer dúvida, mande para o nosso e-mail, que a gente vai responder durante a semana em arte é arte.maua.silvia.gmail.com E você, Alexandra, da Educação Especial, por favor, repita seu e-mail se os professores tiverem dúvidas para tirar durante a semana. Repete bem devagarinho, e assim eles anotam. Olha, eu coloquei quem tem acesso ao chat, mesmo quando fechar a reunião, o chat vocês conseguem acessar a qualquer momento. A reunião é encerrada, mas o chat ele continua no Teams. Então, se posteriormente vocês quiserem entrar e rever as perguntas, rever alguma coisa no chat, ele é possível, ele fica gravado muito tempo. Eu coloquei no chat, deixa eu só achar aqui, eu coloquei ele aqui em cima no chat agora há pouco, mas eu vou repetir, eu coloquei no chat, eu coloquei Alexandra Trindade, que é o meu sobrenome, ainda eu escrevi Alexandra, coloquei PCNP de Educação Especial, e aí o meu e-mail é Alexandra Trindade 76 arroba gmail.com Mas, como eu falei, às vezes falando, se não deu para pegar, no chat, o chat fica disponível muito tempo, é só voltar no dia dessa reunião, vocês vão ter o chat, a reunião vai estar encerrada, mas o chat vai ficar ali muito tempo, e pode pegar lá no chat, mas é Alexandra Trindade 76 arroba gmail.com E eu acho uma parceria muito interessante, fiquei muito feliz pelo convite da professora Silvia, pelo convite do Núcleo Pedagógico de participar da reunião junto com vocês, já vou fazendo o meu agradecimento, porque o que eu falei é dentro da minha área conheço bastante coisa, também estou aprendendo outras, porque ninguém é perfeito e ninguém sabe tudo, ninguém é detentor de todo conhecimento, mas a gente vai melhorando, se tiverem alguma ideia, se tiverem alguma sugestão, por favor, pode me passar, e eu a mesma coisa, tem alguma dúvida, professora, eu tenho uma criança, às vezes porque é muito particular, eu tenho uma criança que é autista, mas dentro do espectro autista ele é amplo, existe N situações, então, no que eu puder ajudar, entra em contato, vamos tentar organizar, tem a coordenação, as salas de recurso, quando as crianças são laudadas, elas são acompanhadas por... Alguém, acho que abriu algo, desculpa, as crianças têm laudo, elas são acompanhadas por um professor especialista da sala de recursos, então, você pode procurar também, essa é uma outra dica, você pode procurar o coordenador da sua escola, por exemplo, olha, a criança do segundo ano do ensino médio, não sei o que fazer com ela, não tenho noção, não sei, ela não me ouve, não presta atenção, eu não sei o que eu falo com aquela criança do segundo ano do ensino médio. É uma dúvida? Não tem problema, você pode procurar, uma dica é procurar o seu coordenador da sua escola, porque tem um responsável por esse aluno, um professor especialista que é responsável por esse aluno. O coordenador pode entrar em contato com a sala de recursos, pede para esse professor ir nas ATPCs, nas escolas de vocês, e esclarecer dúvidas. Nós estamos capacitados, nós podemos fazer esse trabalho, sim, desde que seja solicitado. Então, o coordenador solicita para a sala de recursos uma visita do professor especialista, o professor especialista vai até a escola e ajuda na adaptação, ajuda a entender um pouco mais aquele aluno. Então, a educação especial, às vezes, ela não está sendo muito solicitada. O professor chega na escola, faz o seu trabalho, então, gente, professores, qualquer área, arte, física, de química, do que for, procure o professor coordenador para ser solicitado uma presença do especialista para te orientar em relação àquela criança. Fica essa dica também, viu? E eu já vou me agradecer. Então, muito obrigado, professores, um grande beijo, um grande abraço, uma boa semana. não esqueçam de escrever para os nossos e-mails se tiver alguma dúvida. Obrigado, professora Alexandra, obrigado, professores, olha, nossa colega aí, os nossos professores, beijinhos para vocês, tá? Um grande, grande, grande abraço, forte, e tchau, minha gente. Gente, obrigada, obrigada pelo acolhimento de vocês, fiquem com Deus, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Pode ir deslogando, pode ir desligando. Estou encerrando a gravação. Tchau. 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 Tchau.